Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio Eu gostaria de lhe lembrar o que está escrito em João 8, 36 Diz a palavra do Senhor Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei ou sereis livres Se o Filho vos libertar Nós estamos falando sobre o poder do perdão Nós estamos durante toda a semana falando um pouquinho do que é o perdão Por exemplo, segunda-feira mesmo nós aprendemos o que é o perdão O perdão é o ato de abandonar completamente o ressentimento Você abandona por completo o ressentimento e o desejo de vingança Eu até aqui usei o exemplo de uma cicatriz que eu tenho aqui no nariz Foi uma ferida E aí um cachorro mordeu aqui o meu rosto E eu lembro do episódio Estou dando um exemplo assim bem direto, bem grosso Quando eu bato aqui na cicatriz Eu não sinto dor nenhuma Mas eu lembro Quase meu rosto ficava deformado Então o perdão é isso É você É você se ver curado da ferida E fica só a cicatriz Perdão não é esquecer Graças a Deus porque você não esqueceu Porque mostra que você tem saúde mental Então a gente aprendeu um pouquinho o que é o perdão Nós também respondemos a pergunta Será que é possível conviver ou viver neste mundo sem perdoar? A gente viu que não é possível Não é possível você viver nesse mundo Ou viver pelo menos uma vida com Deus Porque a essência de Deus A natureza de Deus É uma natureza perdoadora E como nós somos feitos à imagem de Deus Também Deus quer resgatar esta natureza nos seus filhos Deus poderia muito bem criar um novo povo Criar uma nova raça O homem pecou e Deus faria outra raça Enfim, mas Deus decidiu perdoar Então, se eu não perdoo Você está numa situação difícil Se eu não perdoo Eu não vou receber o perdão de Deus É o que está escrito lá em Mateus capítulo 6 Versículo de número 12 Por isso que nós perguntamos hoje No poder da fé Você tem consciência Que o perdão é uma obrigação De cada cristão? Você tem consciência Que é uma obrigação A gente também viu Segunda-feira Até onde nós Devíamos ir com o perdão E aprendemos que Quanto mais nós perdoamos Melhor para a nossa vida espiritual Pois nós somos Carentes de perdão É o que diz Mateus capítulo 6 Versículo 12 Que a gente está batendo muito nesse texto Mateus 6, 12 Mateus 6, 12 Mateus 6, 12 Nós somos carentes Então precisamos libertar Liberar o perdão Para também receber Perdão Eu falei aqui no início Algo interessante Ontem Eu fui dormir tarde Preparando essa mensagem E aí Eu descobri aqui Um fato interessante Falei aqui no início do programa Quero falar mais uma vez Sobre A primeira guerra mundial E a segunda guerra mundial Na primeira guerra mundial As armas de combate O corpo a corpo Homem com homem Eram mais Eram mais letais Havia mais mortes Comparado a segunda guerra Na segunda guerra Percebeu-se que Era melhor você Ferir o seu oponente Do que matar Porque quando você Feria o seu oponente Precisava agora De um ou dois soldados Para socorrer E tal E aí você desestruturava O exército Inimigo A ideia aqui é que O O ferir o soldado Traz mais dano Ao oponente Se você mata Você resolveu um problema seu Mas resolveu um problema Também do seu inimigo E aí a gente Percebe que O inimigo das nossas almas Tem usado essa estratégia Quantas pessoas estão machucadas Quantas pessoas Lembram o tom de voz Que ouviu a palavra Quantas pessoas Tem a imagem Do rosto da pessoa Naquele momento Que foi ferida Às vezes feridas Tão graves Como um abuso sexual Um Uma traição Repetida Uma vida De De praticamente Uma vida Uma vida Uma vida Vivida Com destruição Por causa De alguém E aí o inimigo Sabe que Enquanto Você mantém E não se esforça Para Ser liberto Deste mal Você está Você está Numa condição Muito favorável Para o inimigo Haja vista A gente já aprendeu aqui E talvez seja A lição mais importante Dessa semana E se você também Não liberar O perdão Você não recebe O perdão De Deus Será que você pode Dizer amém Eu poderia Falar aqui Um pouquinho Da história De Esaú E Jacó Você lembra Esaú Vendeu A sua primogenitura Jacó Foi sabido Lá Não fez nada No primeiro momento Errado Mas Jacó Foi muito sabido Esaú Fica sabendo Que Jacó Tem prosperado Muito Esaú Sabe Que Jacó Está prosperando Por causa Da bênção Da primogenitura E Fica aquela história Um dia Esaú Botou no coração E disse Ah Jacó Um dia Quando o nosso Velho pai Morrer Eu vou Lhe matar Eu vou Lhe matar Jacó Eu vou Lhe matar Olha o ressentimento Aí Olha a ferida Mas olha Que coisa linda Jacó Temendo Aquele encontro Primeiro tem um encontro Especial Lá no Val de Jabó Com o anjo Aquela história toda Quando Jacó Vai Se encontrar Com Esaú Deus já tinha falado Ao coração De Esaú E quando Jacó Chega para entregar Bens Valores Para Esaú Esaú diz Não meu irmão Passou Ficou para trás Olha que coisa linda Irmãos Que Deus nos ensina Ficou para trás Meu irmão O Deus que está te abençoando Porque Você tem agora A primogenitura Também me abençoou Olha aqui Eu tenho tudo isso E o perdão Foi sacramentado Ali A gente poderia falar Para contextualizar Essa palavra Sobre a história De José Você lembra De José José foi traído Pelos seus irmãos Os irmãos mais velhos Que tinham Obrigação O dever Moral De cuidar Do irmão mais novo Mas vender o irmão Traiu Tal Tal Agora José Governador A gente não vai ver Hora nenhuma José Dizendo Agora vocês Vão me empagar Agora vocês Não A gente poderia pensar Também na história De José Um dos episódios Um dos episódios Bem marcantes Da vida de José Nós poderíamos lembrar Da mulher de Potifar Né Agora imagine José Num reinado Lá em cima Governador Governador Batesse na Na porta Batesse na porta De Potifar Potifar Eu quero ter uma conversa Contigo Tá vendo Potifar O que foi Que tu fizesse Tua mulher Tua mulher Não vale nada Deu em cima De mim Queria a todo momento Ter Se deitar Comigo Essa Essa coisa Agora eu tô aqui Como governador Se tu fizesse Injustiça Me botando Lá na cadeia Tal e tal Agora vocês Vão me ver Vão se ver Comigo E fica calado Fica calado Mulher Fica calado Tu também Eu pensei Aqui uma palavra Mas tu pode falar Né Eu pensei Aqui uma palavra Mas não pode falar Eu tô agora Como governador E tal E tal Não foi assim Não foi assim Com Exaú Exaú perdoou Jacó José perdoou Seus irmãos E perdoou Também Potifar E a sua mulher Meus queridos E amados irmãos Agora a gente Tem uma história Na Bíblia Que não é uma história De perdão Do mesmo jeito Que a gente tem Essas histórias Belíssimas E tão conhecidas Pelo povo de Deus Como falei A história de Exaú Jacó De José A gente Lá em Marcos Depois você pode ler Capítulo 6 Versículo 14 Nós vamos Ver a história De Herodias Herodias aqui Era esposa De Herodes E João Batista Olha aqui Agora Um grande Exemplo De falta De perdão E você vai enxergar Em nome de Jesus O que é que o diabo faz Quando nós Não perdoamos Talvez essa é a parte Principal da mensagem Olha Veja bem Agora João Batista Levanta sua voz E diz Olha Herodias Você está em pecado Você casou Com o irmão Do seu ex-marido João Batista denuncia O pecado de Herodes E de Herodias Herodias fica Para morrer Para morrer João Batista Vai para a cadeia Por causa disso E Herodias Fica Com o coração Amargurado E eu quero a cabeça Dele De todo jeito Eu quero Eu quero Eu quero Um certo dia Você vê tudo isso Em Marcos capítulo 6 Um certo dia Herodes Estava lá Num banquete O velho Herodes Tomou uma cachaça Meia pesada E Viu lá Uma menina Muito bonita Dançando Se abestalhou Era filha De Herodias Mandou chamar E naquela Bagunça Toda Já fora De si Ele perguntou O que a menina Muito bonita Dançando Tal Queria Ele estava disposto Até da metade Do seu reinado A menina Fica caladinha Escuta A proposta E corre para a mãe Mamãe Não sabe o que aconteceu Herodes De salida Na frente Do palácio Todo mundo Na festa Que daria A mim Metade Do reinado Até metade Do reinado Ele daria Veja o que a falta De perdão Nos faz Herodias diz Não já sei Diga a ele Que você não quer Nada O que você quer A cabeça De João Batista Irmão Lição espiritual Para a gente Deus tem Tanta coisa Boa Grande Gloriosa Como eu preguei Aqui na primeira Palavra Coisa Grande Nova Gloriosa Na sua vida Mas quando A mágoa Se instala No nosso coração Nós ficamos Presos a coisas Pequenas O que estava Em jogo Era metade Do reinado De Herodes A mulher Quis A cabeça De João Batista Isso É o retrato Do que a falta De perdão Provoca na minha vida E na sua vida Isso é a cópia Isso no mundo espiritual É o desenho Do que o diabo Faz Nas nossas vidas É o soldado Ferido É o soldado Ferido É o soldado Ferido Que Traz Muito Mais Prejuízo Para o Reino Para o exército Do que ele Morto É aquela história O diabo Não quer tirar Ninguém da igreja Não Fica todo mundo Dentro da igreja Agora fica todo mundo Doente Todo mundo Doente Sem perdoar Sem Jejuar Sem orar Irmãos Aqui para a gente Você que vai para as vigílias Da Novas de Paz Você tem que fazer um pouquinho Mais de esforço Para orar Nos momentos da oração As vezes a gente passa Um momento de oração Quando se levanta Está todo mundo Já sentado Tem que fazer um esforço Mais Para certas pessoas Que não tem condições físicas Mas não consegue passar Trinta minutos Quarenta minutos De joelhos Pessoas que tem saúde Vai para a vigília Para que? Quer saber para que? Você vai para a vigília Mas vamos voltar para cá Então As marcas do ódio Ela faz com que Herodias Perca metade do reinado Para ter a cabeça De João Batista E aí você conhece a história Herodes Manda buscar a cabeça De João Batista Trai numa bandeja Aquela imagem horrível Mas meus amados irmãos Nós Não somos Robôs Dito tudo isso Eu preciso também Colocar os pés no chão E a gente já vai orar Para saber que aqui Ninguém é bonzinho E que Não O sentimento A dor Chega no coração Coisas ruins Passam na nossa mente Mas Aqui É Deus dizendo Meu filho Deixe as coisas ruins Passar Não morar no seu coração Lá em 2 Samuel Capítulo 12 Tem um grande exemplo disso Você lembra de Davi? Davi ele adultera E agora Betseba Tá grávida Betseba dá luz Ao fruto adultério O menino adoece Davi enlouquece Você pode conferir em 2 Samuel Capítulo 12 Davi enlouquece Davi em jejum Bota pano Saco de pano na cabeça Areia na cabeça Davi fica Incomunicável Estressado Violento Porque Ele estava buscando Ver se Deus tinha misericórdia Para salvar o seu filho Davi estava Sabe aquele momento de crise? No sétimo dia O filho morre Isso é um grande exemplo Para a gente As pessoas que estavam Com Davi Disseram A gente não vai A gente está com medo De dizer a ele Que o filho dele morreu Porque ele vai Ele pode fazer uma besteira Davi escuta E Davi volta Para a vida normal Tem coisa Irmão Que passou Deus fez coisa Tão grande Na sua vida E você ainda está Olhando para esse negócio Você está em outro nível Meu irmão Passou Aleluia Aqui Davi diz Olha o menino morreu Então não tem problema não Eu vou tomar meu banho Eu vou levar a minha vida Deitou lá com uma bonitona E teve outro filho E pronto Meu irmão Tem coisa que a gente precisa Às vezes Ter essa visão Passou Sofreu Teve problema nesse casamento Infelizmente Não era para ter se separado Se separou Agora está com outra Em nome de Jesus Cuida para nos separar também Para não ter um problema maior ainda Morreu Passou Deixa essa Para lá Vai para lá Passou É outra história Mas fica aquele Aquele remoendo E remoendo E a mesma conversa E fica olhando A vida do outro E fica seguindo o outro E fica uma coisa Uma coisa feia Uma coisa do diabo Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio